A Praça do Estudante foi o palco do Sarau Cultural da Unesc. O evento fez parte da programação dos 50 anos da universidade. A universidade não só acontece na sala de aula, mas ela acontece sobretudo no compartilhamento dos saberes, no compartilhamento da sua produção e do que é desenvolvido, do que de melhor ela tem. Foi um dia inteiro dedicado a apresentações musicais, oficinas, feirinha e performances artísticas. E a gente não tem relatos de quantos anos a gente faz cultura dentro da universidade. Isso é uma pena, porque é através do movimento estudantil que isso se renova. Para nós do DCE é uma honra receber aqui a UCR, receber o Cuca da Uni para essa movimentação, para mostrar que a universidade produz sim cultura, que nós temos acadêmicos aqui com talentos. Participaram do Sarau acadêmicos, professores, colaboradores, artistas e estudantes de outras escolas da cidade. Durante o evento, os representantes dos movimentos estudantes também debateram o calendário para os próximos meses. A gente fechou o segundo encontro de universidades comunitárias da UCR. Então, é o segundo encontro que acontece da rede de universidades comunitárias, das 16 comunitárias do nosso estado, organizado pela UCR. Então, esse encontro vai ser, dessa vez, a universidade-sede vai ser a Unesc. Ele vai estar acontecendo no dia 18, 19 e 20 deste ano, do mês de outubro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho